Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você está aqui no canal Maná de hoje e hoje nós vamos iniciar uma série de estudos, de comentários sobre grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Quem está falando com vocês é o pastor Luiz Antônio. Se é a sua primeira vez aqui no canal, quero te dar um bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode fazer isso agora, é só clicar aí no botãozinho de inscrever-se e aciona o sininho também, porque se você acionar o sininho, toda vez que eu publicar aqui um assunto novo, você vai receber a notificação do YouTube e assim você não precisa ficar entrando toda hora no canal para saber se tem novidade. Você vai ser avisado, tá bom? Então seja muito bem-vindo e a partir de hoje então nós vamos falar sobre esses assuntos. O assunto de hoje é o incêndio de Roma, datado de 64 d.C. É possível que o cristianismo não tivesse se expandido tanto se o Império Romano não tivesse existido. As estradas romanas que unificavam praticamente todo o Império Romano ajudou e muito na expansão do Evangelho. Com essas estradas, as viagens de todas as pessoas que habitavam o Império Romano, como também as viagens dos missionários, se tornaram muito fáceis. Inclusive, uma curiosidade que eu quero falar com vocês, pode ser que a afirmação de Apocalipse 3 e 8, se refira a essas estradas romanas. Esse é aquele famoso versículo que diz, Eis que diante de tipos uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Olha, cinco coisas sobre essa porta aberta. Essa porta aberta diante da igreja de Filadélfia, como eu já disse, possivelmente poderia ser a rota, a estrada que ligava Jerusalém à capital do Império Romano. E essa porta aberta, ela representava a rota da estrada do Correio Imperial, que vinha de Roma, atravessava o porto de Troades, seguia depois para Pérgamo, Sardes, Antioquia, que era a capital da Psídia. E depois de atravessar outras regiões, essa via, essa estrada, chegava até Antioquia, capital da Síria. E depois, finalmente, alcançava Jerusalém. Então, todos os viajantes que vinham de Roma e todos os que vinham também de Esmirna, e que se dirigiam ao centro da Ásia Menor, eles passavam diante da cidade de Filadélfia. Então, essa passagem quase obrigatória desses viajantes por Filadélfia, representava, como nas palavras de Jesus, representava para aquela igreja uma grande porta aberta, porta para evangelização e testemunho. Então, provavelmente por isso Jesus disse, Eis que diante de ti puso uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Não poderia fechar porque era a estrada do Correio Romano, né? Então, obviamente que ninguém poderia mesmo fechar aquela porta, aquela estrada. E também através dessa estrada aí, dessa porta aberta, podiam-se alcançar até os viajantes das regiões e das cidades mais distantes. Então, realmente uma grande porta aberta. E esse poder do império, essas estradas do império romano, elas facilitaram e muito a propagação do evangelho e, portanto, o crescimento do cristianismo. As pessoas falavam grego por todo o império e o forte exército romano mantinha uma paz nessas estradas e em todas essas regiões. E o resultado dessa facilidade de locomoção que as estradas romanas proporcionavam, inclusive, gerou a migração de centenas de pessoas para as cidades maiores, como Roma, como Corinto, como Atenas e Alexandria. E com isso aí, o cristianismo encontrou um clima aberto muito bom para o crescimento. As pessoas da época também tinham já costume de abraçar com facilidade religiões, principalmente as orientais, as que adoravam Isis, Dionísio, Mitra, Sibeli e outros. E um ponto positivo é que esses adoradores também estavam sempre em busca de novas crenças, com exceção, claro, de algumas religiões que foram declaradas ilegais por serem suspeitas de praticar ritual ofensivo e etc. Mas outras crenças, como por exemplo o judaísmo, foram oficialmente reconhecidas como religião boa, religião legal. Já desfrutava de proteção especial desde os dias de Júlio César. Embora que o judaísmo era monoteísta na sua forma, na sua crença, na sua revelação, e isso deixava ele um pouco separado das outras formas de adoração da época. Mas, contudo, era considerado uma religião legal. E essa vantagem de o judaísmo ser considerado uma religião legal foi aproveitada pelos missionários cristãos que viajavam ali por todo o Império Romano espalhando o Evangelho do Reino. Como que eles aproveitaram essa vantagem de o judaísmo ser considerado uma religião legal? É que a nova seita, a seita do cristianismo como era conhecida, ela era considerada uma vertente do judaísmo. Então, os cristãos, vamos dizer assim, pegaram carona nessa legalidade do judaísmo. E compartilharam a sua mensagem com as pessoas nas sinagogas judaicas, nos assentamentos dos artesãos que eram muito comuns naquela época, nos cortiços que haviam, e o povo ia se convertendo. Então, em pouco tempo, todas as cidades principais tinham igrejas, incluindo a capital imperial, que era Roma. Se você for na carta aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 10 e 12, você vai ver que Roma, o centro do Império, atraía muitas pessoas, e até Paulo quis visitar Roma. Você pode ver nessa referência. No versículo 10 do capítulo 1, Então, na época em que Paulo escreveu essa sua carta à Igreja de Roma, a carta aos Romanos, ele já saudava diversos irmãos cristãos de Roma pelo nome. Obviamente, porque já conhecia, já os tinha encontrado nas suas viagens missionárias. Você quer conferir isso? Vai em Romanos 16, do 3 até o 15. Durante mais ou menos umas três décadas, os oficiais romanos, eles achavam que o cristianismo era só mais uma ramificação do judaísmo. Então, era considerado uma religião legal. E aí, não tinham interesse de perseguir essa nova seita, considerada seita judaica. Mas muitos judeus escandalizados por essa nova fé, por esse novo modelo de adoração, de culto, por esses messias que eles não reconheciam, eles partiram para o ataque, inclusive tentando envolver nesse conflito religioso o Império Romano, a cidade de Roma. Aí, por volta do ano 64, depois de Cristo, alguns oficiais romanos começaram a perceber que o cristianismo era substancialmente diferente do judaísmo. Na essência, era completamente outra religião. E como os judeus rejeitavam o cristianismo, por causa da influência deles, dos judeus, cada vez mais pessoas começaram, então, a ver o cristianismo como uma religião ilegal. E assim, a opinião pública em relação ao cristianismo começou a mudar, e mudar para pior. E isso pode ter começado a acontecer mesmo antes do incêndio de Roma, que é o nosso tema de hoje. Mesmo que os romanos tivessem facilidade de aceitar novos deuses, novas crenças, o cristianismo não estava disposto a partilhar a honra de servir a Deus, a exclusividade de servir a Deus com outras crenças. Essa compartilhar honra que eu digo é em fazer um sincretismo, porque o cristianismo não negocia a sua forma de adoração, tem suas próprias regras estabelecidas, hoje em dia, estabelecidas no livro sagrado, que a gente não pode negociar. E naquela época não era diferente. E aí, a pregação do cristianismo desafiou o politeísmo de Roma, com a sua pregação monoteísta. E isso começou a fazer com que o império contra-atacasse. Aí, por volta do dia 18 de julho do ano 64, depois de Cristo, aconteceu um grande incêndio na cidade de Roma. E esse incêndio das 14 zonas da antiga cidade de Roma, 10 foram afetadas gravemente, 3 das quais foram completamente destruídas. Aí, esse incêndio se prolongou por 7 dias, consumindo um quarteirão após outro, daqueles cortiços onde moravam os pobres, e de um total de 14, como eu já disse, 10 foram destruídos, muitas pessoas morreram. E a lenda diz que, enquanto esse incêndio acontecia, o imperador romano Nero dedilhava um instrumento musical, enquanto Roma era destruída pelas chamas. E muitos dos seus contemporâneos consideraram Nero como responsável pelo incêndio que havia acontecido. Claro que nem todos os historiadores, eu sou até capaz de dizer que a maioria deles não concordam com esse relato, de que Nero tenha incendiado Roma. Há até quem diga que ele nem na cidade estava, e quando ouviu falar, ele voltou para socorrer as pessoas e tal. Aí, em relação a isso, a história vai variar muito, mas tem uma grande parte dos historiadores. E a lenda, como diz, responsabiliza Nero pelo incêndio. Depois do incêndio, a cidade foi reconstruída, com altas somas do dinheiro público, e aí Nero aproveitou e se apoderou de uma grande extensão de terra e construiu os seus palácios dourados. Se a gente entender e aceitar que Nero tenha sido responsável pelo incêndio de Roma, o incêndio pode ter sido de uma maneira boa e muito rápida de renovar a paisagem da cidade para a obra dele. Então, seria conveniente, mas isso é uma hipótese. Para desviar a culpa que as pessoas estavam colocando nele, o que ele fez? Ele acusou os cristãos de terem dado início ao incêndio. E como resultado disso, para que ele se desvencilhasse dessa acusação, ele jurou que ia perseguir e matar os cristãos que tinham supostamente iniciado o incêndio de Roma. Então, a partir daí, por que essa marca do incêndio de Roma tem uma relação importante com o cristianismo? Porque foi a partir daí que se iniciaram grandes perseguições contra o cristianismo. A primeira onda da perseguição romana se estendeu por um período pouco posterior ao incêndio de Roma, até a morte de Nero, em 68 DC, ou seja, por uns quatro anos. A tirania de Nero levou ele a crucificar e queimar vários cristãos. Inclusive, as estradas romanas, segundo conta a história, foram iluminadas pelos corpos dos cristãos que eram usados como tochas. Então, uma crueldade muito grande, sem precedentes. Outros vestidos com peles de animais eram destroçados por cães nas arenas. E aí, a partir daí, a tirania contra os cristãos, a partir do incêndio de Roma, que foi, segundo se diz, responsabilidade dos cristãos, começaram-se os martírios, etc. De acordo com a tradição, tanto Pedro como Paulo foram martirizados na perseguição de Nero. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tertuliano, o escritor cristão do segundo século, disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Essa afirmação pode ser constatada ao longo da remida história que se seguiu. Para surpresa geral, porém, sempre que surgia uma perseguição, o número de cristãos a ser perseguido era sempre maior. Aí, a frase do escritor tertuliano se cumpria, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais morriam, mais pessoas acreditavam que valia a pena a causa e assim a igreja ia crescendo. E em meio a esse ambiente tão hostil da perseguição a cristãos, em sua primeira carta, Pedro encorajou os cristãos a suportar o sofrimento. confiantes na vitória, na vitória última do governo divino que seria estabelecido em Cristo. Isso está na primeira de Pedro 5, versículos de 8 a 11. Então, está aí. Esse é o nosso comentário de hoje sobre grandes acontecimentos que foram relacionados à história do cristianismo. Espero que você tenha gostado. se você gostou de ter ouvido esse relato. Não esqueça de dar um cliquezinho aí no gostei, porque quando você clica no gostei você está ajudando a gente. E se inscreva também no nosso canal. Nós estamos aí lutando para chegar nos mil inscritos. E se você der um clique em inscrever-se, você vai estar ajudando. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.